Nesse caso de sucesso, vamos apresentar uma solução definitiva para o problema da cara inchada e também apresentar as novíssimas embalagens da nutrição Real H para Equinus. Vamos para o Pantanal! O assunto é cara inchada. Na imagem podemos notar que um desses dois animais estava começando a apresentar a doença quando o seu proprietário adotou o mineral da Real H e agora a doença está controlada. Já é possível notar os sinais de melhor. A osteodistrofia fibrosa, conhecida popularmente como cara inchada, é uma condição que afeta os cavalos e se manifesta através de um inchaço na face. Na Fazenda Bom Jardim e Dois Irmãos, no Pantanal da Iacolândia, descobrimos que os cavalos por aqui estão longe dessa doença graças ao uso de produtos de nutrição Real H, como o Real Equino HAC e o Real Equino H+. A criação por aqui envolve crioulos, pantaneiros e quarto de milha. Os animais, tudo bem tratado, com o sal da Real H, que não tem o que falar, acabou o nosso problema aqui. Já estamos com, bem dizer, uns seis anos usando, porque nós tínhamos um grande problema aqui, que é a cara inchada, porque aqui o pasto era difícil, porque o Pantanal pegava muita água, tinha que ser umidícola e, como diz o outro, aí descobrimos o sal, acabou essa preocupação nossa. Porque é um sal bem adaptável para o animal, você pode pôr todo dia que ele come, é bem palatável, é como se fosse uma ração. Então foi bem aceitável. O leiloeiro Edson Vieira também cria cavalos na região e destaca as qualidades da tecnologia Real H. Eu sou um dos apaixonados no cavalo, e eu uso o Real H há mais de dez anos, uma informação, uma indicação que eu tive de vários pecuaristas, como um criatório lá do Camapuã, da Santa Bárbara, o Deus Nildo me informou, há mais de dez anos eu uso. Então eu não só consertei minha tropa, porque aqui no Pantanal, o pantaneiro, o homem pantaneiro, ele tem muito problema com inchar a cara e por falta de cálcio, entrevar os animais. Depois que eu comecei a usar e indicar para os companheiros, encurtou o custo de ração, é um suplemento Real H+, principalmente, você pode usar sem medo, tanto eu uso como indico para você que cria tropa e que é um apaixonado na tropa. Os principais sinais clínicos da cara inchada incluem inchaço na face, dificuldade para mastigar e, consequentemente, perda de peso, fraqueza muscular e dificuldades para caminhar, sensibilidade e dor ao toque na área afetada. A melhor forma de tratar a cara inchada é corrigir o desequilíbrio nutricional da dieta do cavalo. O uso de suplementos minerais adequados, como os oferecidos pela Real H, ajudam a estabilizar a condição. A ração deve ser balanceada com a proporção correta de cálcio e fósforo, que é oferecido pela tecnologia Real H. Uso e recomendo o sal da Real H-C de tropa. Real H-C de tropa. . . .